Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, como é que tá tudo bem, graças a Deus. Só tô um pouco abatida, tô gripada, tô com dor de cabeça, acabei de tomar um dipirona. Gente, eu preciso arrumar meu cabelo, a raiz dele como está. Tentei arrumar alguém pra passar pra mim, mas não consegui arrumar, porque não tem ninguém que possa fazer isso pra mim, daí eu vou ver que eu vou fazer aqui a raiz. Eu já lavei esse cabelo já umas três vezes, tô a semana inteira pra arrumar esse cabelo e não consigo. Mas agora eu vou, deixei secar um pouco pra que eu tenha ideia do que tá enrolado, né gente, ó. E aqui pelo meio a gente vê, tá vendo que tá andulado, ó. Aí eu acho que eu vou sentir mais aonde eu tô colocando o creme, aonde eu tô colocando a filoterapia, né. Então, pessoal, eu vou colocar aqui o creme e vou tentar, não sei se a câmera vai conseguir gravar pra vocês a raiz. Eu passando, da outra vez eu fiz isso, né. Confesso que eu não estou legal, tô meio doente. Queria muito alguém que passasse pra mim, mas não vai ser possível. Vai ser eu mesma que vou fazer isso, né. Aqui tá muito abafado, comprei um ventilador de teto, ó. Tá ali no chão, do lado da minha bolsa ali do púfio. Também não consegui ninguém pra colocar, meu pai vai vir colocar pra mim, ele ia vir hoje, esqueceu. E vai vir domingo. Ah, eu tô cozida, eu estou deitada, dormi um pouco. Cochilei, na verdade, não cheguei a dormir. E agora eu vou me cuidar, né, comi alguma coisa ali, vou tentar fazer isso aí, gente. Bora lá. Vou arrumar uma posição aqui, né, pra que vocês possam ver a outra vez. Bom, já tô eu aqui, eu peguei esse pente da minha saboneteira, né. E eu peguei o fio terapia, peguei esse pente aqui, onde eu vou depositar o produto no meu cabelo. Esse aqui é onde eu vou alinhar a raiz, né. Esse aqui pra ajudar, né, que é fininho, ó, pra dividir o cabelo e tal. Gelos da cozinha, porque eu acho que ajuda a claridade pra cá, né. Então, aqui tá minha fio terapia. E eu vou colocar um pouquinho aqui. Aqui, né, e vou... Conforme for acabando, eu vou colocando. Gente, eu vou fazer isso só pra misericórdia, porque eu não estou com coragem. Estou totalmente... Acabei de tomar... Tomei 45 gotas de dipirona, pra ver se me ajuda. Eu tô um pouco abatida. Até uma amiga minha falou que eu não tô legal hoje, e realmente não tô. Mas tem coisas que a gente tem que sacudir a poeira, levantar e fazer e dizer eu vou. É agora ou não vai agora. E hoje eu tô assim. Então, bora lá. Eu preciso viajar. Tô adiando uma semana a minha viagem. Eu queria arrumar pelo menos a raiz do meu cabelo, porque eu fico mais livre, gente. Até pra amarrar é melhor. Pra secar é melhor, né? Pra sentir desconfortável. Então, eu vou dar uma arrumadinha nele. E também vou... Vou tirar as pontas dele, né? Não sei se vai precisar tirar as pontas, porque... Eu tirei esses dias as pontas, mas eu vi que... Meu cabelo, ele tá todo desigual. Então, tipo assim, se for pra mim alinhar tudo, tem que cortar, gente. Aqui, ó. No ombro. Então, eu não vou conseguir fazer isso, né? Vamos lá que eu vou repartir. Sem muita conversa, eu vou ligar aqui essa luz. Esclarear mais um pouco. A Cindy tá ali com preguicinha, ó. Olha lá no canto. Toda esparramada. Cindy! Cindy! As vezes parece até que ela tá morta. Então, que ela fica à vontade. Acho que eu não vou conseguir ligar a ring light, não. Coloquei isso aqui, ó. Na tomada pra matar os pênis longos. Porque eu deitei ali pra dormir um pouco e elas estavam me comendo. Tô toda cheia de caroço aqui delas. Elas me picotaram, me morder. Picar, né? Vamos lá. Pega a minha pele, tá tão manchada, né, gente? E olha, eu tomei um solzão hoje, viu? Vou colocar um pouco ela mais se afastar daqui. Vou baixar um pouco. E vou olhar ali, se dá pra vocês verem. Deixa eu ver, gente. E olha que não dá pra eu ver. Ah, tá pegando, sim. Minha testa tá um pouco manchada. Porque eu tomei muito solzão hoje. Mas faz parte, né? Ó, gente, é isso. Vou pegar aqui. 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 Até que não é o solzinho, né? Até que não. Até que não é o solzinho. E aí 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 Amanhã eu lavo, já cortei aquele protetor Na cara Qualquer jeito né Minha pele é super delicada Mancha com tudo E bora lá sacar esse cabelo Mancha com tudo Mancha com tudo Mancha com tudo Mancha com tudo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto